Rastreador para equipamentos, máquinas estéticas e hospitalares. Nosso sistema permite visualizar a localização exata de suas máquinas e acompanhar o funcionamento das mesmas, garantindo mais segurança e um melhor gerenciamento de suas atividades. Ideal para equipamentos de alto valor e para o gerenciamento de máquinas disponíveis para aluguel. Diferenciais Acompanhe suas movimentações em tempo real através do celular, tablet ou computador. Receba notificações de movimentações não autorizadas. Equipes de pronta resposta para busca e recuperação de equipamentos roubados. Corpus, desde 1975. Quem tem, está seguro. Acesse www.corpos.com.br ou ligue 4020 2700.